Se você não acreditar Posso te mostrar Como a vida é linda Se você não souber dançar Posso te mostrar O meu mundo fácil É preciso ter alegria É preciso ter energia Sentir a melodia Já é hora Vem com a gente Vem, vem dançar Vamos nos divertir Vem, vem sem parar Cantar, pular, sorrir Vem, vem dançar Ninguém mais pode Ver capricho aqui O bom da vida é ser feliz Se você nunca viu o sol Posso te mostrar Como ele brilha Se você não souber cantar Posso te mostrar Como é possível Como é possível É preciso ter alegria É preciso ter energia Sentir a melodia Já é hora Vem com a gente Vem, vem dançar Vamos nos divertir Vamos nos divertir Vem, vem sem parar Cantar, pular, sorrir Vem, vem dançar Ninguém mais pode Ninguém mais pode Ficar triste Vem, vem dançar Não queremos mais parar De dançar Vamos sorrir E dançar Nos divertir E dançar O bom da vida É ser muito feliz Vem, vem dançar Vamos nos divertir Vamos nos divertir Vem, vem dançar Vem, vem dançar Vamos nos divertir Ninguém mais pode Ficar triste aqui O bom da vida é ser feliz Vem dançar Vamos nos divertir Vem, vem dançar Canta, pular, sorrir Canta, pular, sorrir Vem, vem dançar Vem, vem dançar Ninguém mais pode Ficar triste aqui O bom da vida é ser feliz Vem, vem dançar Vem, vem dançar Vamos nos divertir Vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem, vem dançar Ninguém mais pode Ficar triste aqui O bom da vida é ser feliz Vem dançar Vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Obrigado.